Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá! Sobre os assuntos de família, hoje reunimos nossa equipe para falar sobre o tema O Nascimento. No final do vídeo, se você gostou, lembre-se de curtir e também de acessar o link que fica abaixo do vídeo para ver o material costado referente ao assunto abordado. Inicialmente, passo a palavra para a Eite. Pois é, Cristina, o nascimento é uma coisa tão esperada, uma coisa tão alviçareira. Nasceu mais um integrante daquela família. Nasceu o primeiro fruto daquele casal. E esse é um momento de grande expectativa para o casal que espera o seu filho, para a mãe que espera o seu filho, o pai, mas também para a criança, que está ali num processo de formação e retorna ao mundo físico para novas experiências. É muito importante, é uma etapa que se encerra de formação, mas que de uma certa maneira vai continuar. Ele vai continuar se formando, crescendo, evoluindo, descobrindo coisas. A criança, quando pequenininha, ela não é um espírito, um adulto em miniatura. Ela vem com tudo por fazer, por descobrir. Ela está esquecida de toda a sua vida pregressa e vem redescobrir a vida, dando aos pais a oportunidade de conduzi-la por esse mundo, por esse caminho, por essa vida que Deus concedeu àquele grupo. Então, essa criança traz grandes expectativas, os pais têm expectativas em relação a ela e Deus tem expectativa em relação a todos. Deus acredita que todos terão condições de fazer a sua parte e de proporcionar novas oportunidades àquele ser que chega para novas experiências na carne. É um momento muito feliz que, por pior que esteja situado, por piores que sejam as circunstâncias, sob o ponto de vista de Deus, é um momento feliz. É oportunidade para todos. O que você acha, Sinara? Concordo plenamente contigo, Eide, no sentido de que realmente o nascimento é uma mensagem de Deus para nós, uma mensagem de fé, de esperança. É a renovação da vida. Então, a gente sabe que aquele ser que nasce vem para cumprir uma etapa da sua escalada evolutiva. e que nessa etapa vão ter momentos de alegria, de tristezas, mas principalmente a vida é um momento, a reencarnação, a vida material é um momento de novos aprendizados. Porque é necessário para a nossa evolução, enquanto espíritos imortais, é necessário essa etapa no plano material, é necessária, ainda necessitamos dessa etapa ligados a um corpo material e tudo que a matéria nos traz, tanto de possibilidades, de alegrias, de satisfações, quanto também de restrições, de sofrimento, de dores. Porque todos nós que passamos aqui por esse plano terreno, vivenciamos alegrias e tristezas. Mas não importa, o nascimento é o momento da alegria, da renovação, da fé, da esperança. E aquele espírito vem com aquele corpo material necessário para cumprir aquilo que necessita nessa etapa evolutiva. Quantas vezes a gente gostaria de ter um corpo mais bonito, mais magro, mais gordo, mais alto, mais baixo, mas temos o corpo necessário para dar conta, de executar aquilo que precisamos nessa etapa evolutiva. Então, nascimento é isso, é alegria, é renovação, é esperança. Irmão Pércio. Pois, exatamente. O espírito precisando da matéria recebe de Deus a matéria. O nascimento é um ato de amor divino que permite o progresso deste espírito que, ao nascer, já concluiu uma etapa delicada e complexa da formação do novo organismo onde ele irá se expressar no plano físico. Então, a alegria dos pais, a alegria da família se justifica. E o entusiasmo também deveria estar presente em todos os espíritos reencarnantes, na ocasião do seu nascimento, porque ele está recebendo uma proposta de felicidade através da oportunidade grandiosa de uma encarnação. seu corpo físico foi se desenvolvendo através das leis da natureza, através da genética e da hereditariedade, recebeu contribuições importantes nessa formação. O meio ambiente, fatores, outros, que vão permitindo a estrutura material em que ele irá se expressar. E o seu perispírito, que é o corpo fluídico que ele trazia, vai também contribuir de maneira decisiva para que o corpo físico tenha as conformações, a funcionalidade ajustadas às necessidades de progresso espiritual, porque este é o sentido da própria existência que inicia neste instante, no instante do nascimento. É, sem dúvida, um momento sublime, complexo, importante, significativo e amoroso. Do amor humano, encontramos aí a sublime expressão do amor divino a sustentar a sua criação, a evoluir, ao encontro da felicidade. E outra coisa que eu gostaria de salientar é que, por mais que esse corpinho novo traga algum problema ou muitos problemas de saúde, muitos problemas no seu desenvolvimento, isso não é obra do acaso, isso traduz a necessidade de aprendizado daquele espírito que reinicia a vida com algumas dificuldades, como também daqueles pais que vão ter que sustentá-lo nessa trajetória, nesse tempo em que ele estiver reencarnado. Então, o amor de Deus está em todos esses momentos, o amor de Deus se faz também aí, também é um momento de expectativa e de esperanças renovadas para o espírito que retorna. Então, que os pais tenham muita fé, que tenham confiança em Deus se os seus filhos renasceram com algum, alguma coisa que traz prejuízos para a sua saúde, porque esse é um filho muito amado que retorna numa situação de necessidade a desafiar a entrega ainda mais grandiosa de amor por parte dos pais. E a cura daquele espírito está acontecendo no plano espiritual mesmo. Ele pode trazer o seu corpinho doente, mas espiritualmente ele está recebendo a cura e os pais também estão recebendo a cura através dos cuidados que vamos pensar aquele ser. Então, que nós todos tenhamos confiança em Deus porque todas essas coisas estão sob o comando divino e todos nós nascemos no lar adequado com as circunstâncias adequadas. Tudo isso significa a libertação do espírito. Então, fiquemos alegres também por qualquer tipo de nascimento. O nascimento é sempre uma mensagem de amor de Deus aos seus pais, àqueles que vão tomar conta daquele ser. Como tu bem colocou, nada na obra de Deus é feita ao acaso. O nascimento é a consumação da reencarnação e essa reencarnação foi cuidadosamente planejada etapa a etapa desde o momento em que houve a fecundação e o início de um novo corpo físico. Todas essas etapas foram muito bem pensadas, planejadas, lá no plano espiritual. Então, tudo que nos acontece obedece a um planejamento. É claro que ao longo da nossa existência a gente vai interferindo, a gente vai agindo, a gente vai muitas vezes modificando algumas rotas pelo nosso livre-arbítrio. Afinal de contas, nós não somos marionetes. Nós viemos para um determinado propósito e ao longo da existência nós podemos seguir esse propósito ou pela nossa própria escolha e responsabilidade podemos às vezes em alguns aspectos desse propósito a gente pode desviar essa rota. Mas tudo na obra de Deus é planejado, é organizado, nada é o acaso. isso é muito belo a gente saber que veio para cumprir um propósito, que a nossa existência faz sentido, que a nossa existência é muito importante e necessária. Então, por isso que o nascimento sempre é um momento de fé, de renovação, de esperança. Chegamos ao final de mais um programa Assuntos de Família. Continue nos acompanhando. Com o coração cheio de gratidão, nos despedimos com um carinhoso abraço. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Música 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 Música